Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós estamos aqui de novo na praia dos ingleses aqui no cantinho do pescador, é o nome dessa praia e de noite choveu, então o mar está uma lagoa hoje ali naquela parede de pedras ali é onde a gente tem os peixinhos, onde a gente mergulha o Dudu já foi lá para aquele canto agora, já está fazendo a volta lá hoje está fenomenal toda essa parte aqui, até lá, é tudo praia dos ingleses é daquele morro até esse morro aqui tudo praia dos ingleses, tem mais ou menos uns 4.8 quilômetros nossa, está muito transparente olha aqui os peixinhos, já dá pra ver daqui não sei se vai dar pra ver pela câmera, mas está cheio aqui olha aqui, deixa eu te ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.